Eu preciso de ajuda muito pesado Oh não! Julinha você já doou o cabelo? sim foi verdade? sim era bem grandão gente era bem aqui e agora está bem aqui e agora está crescendo de novo No final do ano você vai fazer o que? Doar de novo Doar de novo Não, no final do ano não Só quando ele crescer de novo, vai doar de novo É, então mostra-lhes lá os brinquedos que tu vai doar Só disso eu preciso de ajuda Só o minuto, gente, não sai de mim Só o minuto, que nós estamos chegando Olha só, olha só A gente não vai levar o saco não, né? Porque os brinquedos estão dentro Tanto de brinquedo que ela escolheu para doar Então mostra aí tudinho Ó, você faz assim, ó Você mostra tudinho E bota aqui no sofá Pra todo mundo ver Aí depois guarda de novo E depois nós vamos guardar Porque nós vamos combinar o dia De doar Vai, mostra aí tudinho Olha, esse brinquedo aqui Era o meu preferido Porque eu era bebê Até pelo adiante tudo bem, meu lindo Vou pegar o próximo Esse brinquedo aqui Desfugando que eu amava Porque eu tinha quatro anos Tá mostrando? Já mostrei dois Vai Esse daqui Esse sofá Dá pra ver? Dá Esse sofá Lindo de princesa Quando eu tinha cinco anos gostava Eu gostava quando eu tinha Quatro anos Era muito fofinho Era muito fofinho Não é presta Só bota a pilha aí Já funciona Ele cantava a música Agora não conta mais Pode contar aqui Essa bolsinha Vamos ver o que tem Olha Olha Que brinquedos Eu gostava dessa bolsinha Desses brinquedos Que tem aqui dentro Quando eu tinha Cinco anos Esse Os Que caiu Parece que ele tá com bigode Mas não é Eu cortei Eu que peguei uma folga Cortei É quando eu tinha Eu acho que eu cortei Eu acho que eu cortei Com folga É quando eu tinha Dez anos Não, mentira Sabe por quê? Porque eu não tenho dez anos É quando eu tinha Quatro anos Não Não É três anos E como é o nome desse aí? O urso Parece o pai da Marcha É Eu gosto desse urso Tá bom Deixa ele aqui Vai Quer mais? Ele tá no trono Dormindo É, tá poltrona Vai Quer mais? Essa bolsinha De pé Vou ver o que tem E nós vamos marcar o dia Pra ele deixar, né? Lá no No instituto Ah, é que eu limpo É de novo Mas eu tô metade Eu quero esse urso pra mim Não sei por que minha mãe colocou aí dentro Não, papai Vai mais rápido Mais rápido Não vai terminar só amanhã Eita, ainda tem um monte A mãe da Peppa Pig Mostra só os principais Vai rápido Porque tem um monte Não vai terminar só amanhã Esse brinquedinho aqui Que legal, meu As crianças vão gostar As crianças vão gostar As crianças vão gostar Esse cavalinho Olha Vão gostar É esse prato Essa bolinha azul Ah, essa bolinha aí é um conjunto de brinquedo Blue É Azul É que você já sabe inglês, né? Vai Tem um montão de brinquedo Quem tiver mais brinquedo Levanta a mão E quiser doar, né, Juvinha? Nós vamos buscar Esse brinquedo aqui Não é seu nome? Nós vamos buscar pra poder E deixar lá O pai da Peppa Pig Eu gosto Eu gosto deles, ó O Jorge Peppa Pig Awww Brinquedo que eu adorava Que eu brincava com a minha mãe A gente falava as cores Com o Jorge Pechado E a gente tinha que adivinhar Já em cima Vou pegar aqui Que já tá curando Papá 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 Coelinho Essa boneca Um gatinho Essa bonequinha Tem um urso Mais um urso O segundo urso Olha, urso Eu gosto Meu Deus Que trata um urso Outro Eita, gente Tem vários urso Muitos brinquedos legais Essa princesa Muitos brinquedos legais Pra noação A Peppa Pig Sem braço Outra Peppa Pig Sem braço É Mas tudo bem É pra brincar Quando é que nós vamos deixar Não sei Essa boneca Que coisa Ela é Bairalina Papai Olha o que essa boneca Consegue fazer Eita Ela é Bairalina Que legal Essa daqui Mais uma bola Blue Ah, e aqui Essa bola É do brinquedo Que tem mais lá dentro É Daquela piscina De bolinha Mas Era quando que eu tinha Quatro Mas só que eu me rei Num dela Aí Só foi a bolinha Jogou para as outras Né Essa é a bolinha Yellow É Então, gente Já tá na hora De se despedindo Já tão indo Para o encerramento As bolas Estão todas aqui Não tira tudinho não Ó Essa bola Essa bola aqui De lou Deixa eu ver Criacinhas que não tem E pra finalizar Que eu não vou mostrar tudo É porque tem muito Isso Daqui Tui, tui Tui, tui Tui, tui Tui, tui Beijinho, beijinho Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau